Amiga, que vestido lindo! Gostasse, eu comprei um dia desses. Mulher, eu tenho uma festa pra ir e eu não tenho uma roupa que preste. Tu me empresta? Poxa, mulher, eu nem usei ele direito. Melhor ainda, mulher, que ninguém vai perceber que eu peguei emprestado. Não sei, não. Por favor, amiga, eu tenho um cinto que vai ficar lindo nele. Nunca te pedi nada. Tá bom, vai, eu vou emprestar. E aí, gostasse? Gostei, amiga, obrigada. Nada, vai. Tchau. Tchau, depois eu ligo pra tu. Tá bom. Eu vou trazer aqui. Alô? Oi, mulher, cadê o meu vestido, hein? Eita, mulher, ele tá sujo, depois eu levo aí. Tá bom. Gente, ela ainda tá com o meu vestido? E aí, mulher, devolve meu vestido. Não quero mais te devolver. Eu achei que tu me deu. Faz um tempinho que ele é meu. Até minha foto tu bateu e ficou bom demais. Bem confortável atrás. Não adianta me pedir que ele não pertence a você mais. Não vou dar mais. Não vou dar mais. Você me deu faz tempo que tá lá em casa. Se me deu, devolvo ou não. Agora é meu, sua vaca. E nem adianta querer roubar meu cinto. Porque desse daí eu tenho mais de cinco. Você me deu faz tempo que tá lá em casa. Se me deu, devolvo ou não. Agora é meu, sua vaca. E nem adianta querer roubar meu cinto. Porque desse daí eu tenho mais de cinco.